olá você ligado no nosso canal aqui no boot da binari estamos aqui para fazer mais um vídeo para vocês hoje eu vou fazer o alfa 3.0 o script aqui que já tem gente querendo eu já mandei pelo whatsapp que eu informei no outro vídeo que eu tinha ele e daí o pessoal já está pedindo aqui já mandei para eles então agora vou fazer um vídeo eu fiz um vídeo antes aqui mas só que daí não deu muito certo porque eu não terminei ele daí eu tinha rodado aqui ó e ele acabou dando 2 com 22 de lucro então fazer um vídeo novo aqui para vocês mostrando como é que funciona esse boot se você não é inscrito no nosso canal se inscreva nosso canal está crescendo já estamos aqui eu vou mostrar para vocês como como está os nossos cadastrado ó temos mais de mil inscritos 1270 inscritos e 3666 horas de visualizações nos últimos 12 meses faltando pouco para os 4 mil necessários para análise para o nosso canal ser monetizado então você viu que esse nosso canal tá crescendo começamos aí no final do ano passado nós tinha outro canal e daí foi suspenso aí pelo youtube mas estamos com esse novo daí olha aqui se você não é cadastrado na binário.com você entra no vídeo daí você vai aqui ó clica em mostrar mais daí você vai ver esses linkzinhos esse aqui é para você cadastrar na binário.com você ganha uma conta de demonstração de 10 mil dólares que você já pode ir testando aqui com nossos boots que você pode baixar gratuitamente para você baixar você vai entrar nesse linkzinho aqui ó baixar grátis aí você salva ele em seu computador ele vai abrir o google drive aí você precisa operar no boot e daí você vai clicar neste botãozinho aqui ó neste linkzinho aqui se você quiser operar no autoboot você vai clicar neste botão aqui ó para você operar no autoboot que é outro sistema que nós temos vídeos aqui no canal que você pode ver aí no nosso canal temos aqui curso top binário para você que é iniciante que quer começar operar passo a passo nós temos esse curso e temos esse outro curso aqui opções binárias também é para você operar aqui na binário.com para você que quer começar aí e não perder o seu dinheiro temos aqui para você vps forex para você que precisa de vps barato você entra aqui na vps brasil se você quiser criar uma conta de demonstração ou melhor uma conta no zulu 3 que é uma rede social onde você segue os seus trades e você pode ganhar dinheiro seguindo os trades bons corretora avatrade que é uma corretora muito boa usada aí por muita gente em forex grupos do whatsapp se você quiser participar lá tirar suas dúvidas ou passar o seu conhecimento para os outros usuários você entra aqui no nosso os grupos do whatsapp temos quatro grupos agora criei um novo e que tá iniciando aqui você vai entrar no nosso site boot tracinho binário ponto net aqui nós temos o nosso e-mail de contato e aqui você pode baixar vários scripts que eu deixei aqui nos link zinho para você baixar para o seu computador e daí você ir testando aí no na sua conta de demonstração e você vê aquele que melhor se dá dá com a adequa a você para você rodar aí na verdade ponto com você baixou no seu computador aí você vai entrar aqui no linkzinho boot ponto binário ponto com eu vou atualizar ele aqui e você viu que carregou aqui a página agora você vai nessa janelinha aqui ó para você selecionar o script em seu computador vamos selecionar o alfa 3.0 você viu que ele carregou ele está configurado aqui mal configurado aqui o máximo de aceito de loss você vai colocar que o valor maior a expectativa de lucro vamos colocar dois dólares aqui para ir rápido então se você quiser colocar mais você coloca aqui você tem que colocar 35 centavos feito isso agora você não precisa fazer mais nada e apenas dar play clicando nesse botãozinho aqui ó você viu que ele abriu a janelinha aqui agora você vai acompanhar ele diz de over o nome do script alfa 3.0 você viu que ele deu uma entrada de 35 centavos agora você vai aguardar ele perdeu no momento que ele perde ele vai triplicar aposta ele vai para 1 e 47 porque ele faz isso para poder recuperar o que ele perdeu perdeu e e e lucrar o valor que vá bater olá você viu que agora ele recuperou o que tinha perdido então você viu que ele deu de dois nós no outro teste que eu fiz aqui ele deu apenas um não deu dois seguidos mas isso pode acontecer então por isso que você precisa estar preparado aí com a sua banca não pode ter um valor muito pequeno se não você vai acontecer o que aconteceu aqui ele pode dobrar mais vezes e de seis ele para 18 então é bastante e daí você tendo um saldo pequeno você não pode ter um saldo muito pequeno aconselhável é de 50 dólares para cima mas eu sempre aconselho você colocar um 100 dólares aí e tem menos perigo de você perder o seu dinheiro então você viu que ele lucra pouco ele lucra apenas seis centavos por que ele lucra pouco porque ele está configurado para ter menos loss quando ele dá menos loss ele lucra menos quando ele dá mais mais loss ele lucra mais então agora agora deu apenas um loss no teste que eu fiz antes eu lucrei 2 dólares 2 com 22 e ele deu apenas um loss seguido ele não deu mais de um não deu dois então agora ele aconteceu isso mas pode acontecer por isso que vocês têm que estar preparado eu dei uma pausa aqui e voltei está com 44 centavos de lucro agora sim ele não deu mais de um loss seguido porque no momento que ele der dois ele vai ficar no negativo até recuperar ele pode ser configurado para recuperar só que o que acontece ele vai dobrar mais vezes então o perigo de quebrar é grande porque daí você tem que configurar ele para dobrar pelo menos umas quatro ou cinco vezes e ele está apenas para três vezes se ele quando ele dá um loss no outro teste que eu fiz ele sempre recupera mas se ele der dois loss seguidos ele não vai recuperar então ele vai ter que dar várias vitórias não pode acontecer muito seguido porque senão ele pode custar muito a recuperar o valor então você viu que ele está rodando aqui 60 centavos de lucro então está faltando aí quase a metade para a gente bater a meta que eu coloquei de 2 dólares aqui no boot da binária você viu que é bem fácil você rodar aqui ele o problema que muita gente perde é que as vezes o script não está bem configurado ou a pessoa não tem muita experiência e ela acha que só rodar aqui o script vai ser lucro de certeza você viu que de vez em quando ele pode acontecer aquilo ali de dar loss seguidos e muitas vezes ele até dá o stop loss que seria o valor que a gente colocou ali que ele pode perder tem boots aqui que eles dão bastante loss e daí pode e geralmente algumas vezes quer dizer ele acontece dele dar o stop loss e daí você já perde uma boa parte da sua banca você tem que colocar o stop loss porque senão o que acontece você pode quebrar a sua banca porque daí vai dobrando infinitamente e daí tira todo o seu saldo então é melhor perder uma parte e depois tentar recuperar do que você perder tudo é o que acontece com muita gente mas esse mês aí tivemos bastante lucros com nossos afiliados no momento que você entrar aí pelo linkzinho de cadastro você é o nosso afiliado então a minha intenção não é só ganhar com afiliados porque no momento que eu estou ganhando com afiliados o afiliado também está ganhando ele está ganhando mais eu estou apenas ganhando uma comissão pequena então a minha intenção é que todos ganham aqui e por isso que eu estou com esse canal oferecendo os boots aí para você baixar gratuitamente olha aí só já estava com quase a metade e ele aconteceu de dar dois loss aqui e daí voltou para setenta e seis centavos de lucro então isso aqui pode acontecer você viu que ele custou mas deu então ele deu dois loss seguidos no outro teste que eu fiz no outro teste não deu nenhum loss nenhuma vez deu dois loss seguidos apenas um loss então olha só um com quatro já estamos na metade aqui da nossa meta de dois dólares mesmo ele dando dois loss seguidos eu achei que ele iria tirar uma boa parte e só no início ali que ele que quando porque ele não tinha ganho nada ainda então no momento que ele não ganhou nada e ele der dois loss seguidos no início aí você vai ficar no vermelho até ele começar a ganhar então esse script aí é o Dish Over está sendo bom eu estou testando ele aqui na minha conta e ele está indo bem então você pode baixar ele gratuitamente aí e rodar na sua conta você pode rodar aí na sua conta de demonstração bastante antes de passar para uma conta real e começar a lucrar em cima aí desse boot que está configurado aqui para lucrar apenas seis centavos se você se tiver configurado com esse prediction dele aqui você pode configurar ele para ele dar lucrar mais só que o que pode acontecer pode acontecer dele dar mais loss então você tem que você tem que estar preparado aí agora aconteceu novamente então o momento que ele que ele perde ali ele já tira um pouco do saldo mas e daí ele não recupera nessa configuração só que o bom dela é que ele não dobra muito então é melhor tirar uma parte do que ele dobrar bastante e acabar depois dando mais um loss e daí ele vai tirar bastante aí do seu saldo então já está com 1,21 vamos ver se ele segue assim até o final para a gente bater nossa meta aí que seriam de 2 dólares faltando apenas 70 centavos para chegar aos 2 dólares vamos ver aqui já está com 1,56 agora falta pouco mesmo falta apenas 50 centavos para os 2 dólares e eu aí estou quase terminando o meu site de investimentos que em breve estará no ar para você que quer investir o seu dinheiro aí para a gente estar operando para vocês tem muita gente que acaba perdendo dinheiro então eu desenvolvi técnicas e tem um boot aqui que eu rodo e daí eu vou estar operando nele e daí se você quiser investir o seu dinheiro e ter uma garantia real de lucro a gente vai estar operando aí em momentos certos para ter lucros para você que não tem muito tempo de operar então o sitezinho em breve estará aqui eu estarei divulgando eles para vocês eu estou terminando aqui de montar ele o escritório virtual a parte de cadastro para você que quiser investir o seu dinheiro estamos quase no final 2 com 4 então batemos a nossa meta ele não dá stop aqui eu notei que ele não dá stop então o que você tem que fazer você tem que dar stop então vamos ver aqui agora ele perdeu quando ele der lucro ali a gente dá stop tem que ser bem rápido ó o que que é isso aqui para pagar todo o log então você viu que deu 2 com 3 então batemos a nossa meta que seriam de 2 dólares você viu aqui operando com esse boot que você pode baixar gratuitamente e rodar aqui na binari.com então é isso pessoal obrigado a você que viu esse vídeo aí se inscreva no nosso canal ative o sininho para receber novos vídeos aí toda semana e você pode operar aqui na corretora binari.com que está no ar aí desde os anos 2000 e operando em opções binárias e você pode operar aqui e faturar um dinheirinho mas vá com calma que você também em vez de ganhar você pode perder o seu dinheiro então é isso pessoal obrigado e até mais